Fala aí pessoal, beleza? Seja com mais um vídeo, galera, mais um vídeo de Point Blank pra vocês, galera Essa vez aqui é um vídeo, não sei se vai ser um pouquinho rápido A gente vai abrir umas caixinhas aqui E eu também vou testar a nova arma que chegou na loja Chegou muita coisa na loja hoje Chegou esse novo arsenal aqui O Salvation, arsenal Salvation É isso mesmo, é um arsenal Da hora, cara, chegou também Chegou várias caixinhas novas aí Pra galera que vai abrir, caixas raras Que chegou na atualização onde a gente teve hoje no PB Mas a gente vai testar essa arma aqui Que ela já chegou há algum tempo Acho que foi semana passada que ela chegou E também a gente vai abrir essas caixinhas aqui Desses... olha eu ganhei... ah não Eu achei que eu tinha ganhado as caixas, velho, fiquei tão feliz Achei que eu tinha ganhado essas caixas aqui Mas é a caixa da loja que chegaram Então, clã, a gente vai abrir Essa caixinha que a gente ganhou já Que é a caixa Chicano, cara A caixa Chicano aí que a gente... Que eu ganhei ontem, eu acho que foi Então vamo que vamo, clã É... pode vir aqui a K47 Chris, Heitek e Aug também, mano Aug e Chicano Então a gente vai abrir aqui Vamos ver o que vai dar Abrindo a primeira caixinha Um dia de Chris Chicano Regalamento rápido um dia, mano Beleza, tá com duas vezes que eu ganho Um item de um dia já, velho Mais uma Um dia de Aug E um colete de prova de bala um dia Beleza, mano É só um dia mesmo, cara Pode vir só um dia, mano Um dia de K47 E um dia de respostas Beleza, mano É só um dia que eu preciso mesmo, né Agora a Chris Veio 30 dias de Chris E regalamento rápido 30 dias também, clã Beleza Tem mais dois Sete dias de Aug Melhorou, cara Aug e colete sete dias E a última caixinha Vai ser o item raro, hein Vai ser o item raro, hein Aug um dia Galera, então não deu muito bom, cara Essa caixa, né Ganhamos a maioria de um dia Deu ruim mesmo, mano A Ana tá aqui e me deu azar, mano Vamo lá, clã Vou testar essa nova Essa nova arminha que chegou na loja Ela tá na loja há um bom tempo já, né SMSBSG, mano Ela tem... Cara, essa arma tem quase no recoil, velho Parece uma MP9, mano Ela é muito OP Pra quem tem problema com recoil Quem não consegue controlar muito a mira, velho Ela é uma arma OP, mano O dano dela é 27 Mas o dano dela acho que tá bugado Porque o dano dela é bem mais alto A velocidade de disparo dela é com 92 Cara, ela é uma MP9 Só que de rifle, tá ligado Uma MP9 rifle Não é uma sub, mano Ela é muito OP Vamo entrar aqui num mapa Jogar com ela Só pra vocês verem Quem não viu ainda As armas Acho que vocês já viram Essa armita em ação Deixa eu procurar aqui Um deathmatch 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 Vamo procurar aqui por modo Então vamo que vamo Que lanchei esse novo mapa aqui Cara, que lançou hoje também Cara, que é esse mapinha Que eu esqueci o nome dele Mas a gente vai ver agora aqui Que vai carregar O Ampera Bridge É o mapinha numa ponte, cara E você vai por baixo da ponte também Vai por cima da ponte Pro lado da ponte E vamo que vamo Que é o mapa da ponte E vamo lá Vamo jogar com essa arminha Cara, que eu já joguei Ganhando algumas partidas E ela é bem roubada Ah, que por que eu tô de madeirão, mano? Ah, é de sniper, velho Que louco, mano Nossa, eu achei que era DM, velho Normal, mano Agora que eu vi que era mapa de sniper E vamo que vamo Mas eu acho que esse mapa Ele é muito bom de sniper Ele é um mapa muito bom Que ele é Um mapa bem aberto, né, cara Lembra muito a... Esqueci o mapa, velho Ele lembra muito a Two Towers, tá ligado? É um mapa bem... Bem de longa distância E vamo jogar de sniper, então, clã Novo mapa, velho E pro próximo vídeo Se pá, eu gravo com a nova arma Já que eu trolei, né? Achei que era DM normal Mas é DM mal de sniper, mano E vamo que vamo, clã No mapinha novo, hein No mapinha novo Me dão um aqui já Me dão dois aqui já Eu sei que ele dá pra você andar Por baixo do mapa também, mano Ó, tem cara ali, ó Cadê o cara que tava aqui? Tinha um cara aqui embaixo Dá pra você andar aqui Por baixo do mapa também, mano Ai O cara me aparou com um tiro no crânio, mano Eu fiquei por aqui, ó Tem uma bizinha pra você pegar aqui E andar com ela no mapa Tem outra moto aqui de cross Pra você sair bola da mente Ó, onde que você pula ali embaixo? Ah, tá aqui Ai, tem cara aqui Meu Deus, mano Peguei Cadê o buraco que cê entra, mano? Não era por aqui, não? Tinha um buraco aqui Tô perdido, mano Tô perdido, clã Vamo lá, vamo lá, vamo lá, hein Vamos entrar aqui no game, clã Os caras tão amostrando aqui já Olha, igual se foi pra esse shot, mano Ué Achei que era o cara do outro time Ah, é aqui, mano Tem um buraco aqui, ó Você cai aqui Aí você sai aonde Ué Ah, tem que quebrar isso, mano Ah, tem que quebrar, clã Eu vi Ah, olha, mano Os caras me ensinam quebrar o bagulho, velho Eu perdi daço, mano Tem que quebrar o bagulho aqui, ó Quebrei agora, ó Tem que quebrar Isso aqui quebra também, eu acho Ué, quebra não Quebra sim, cara Tem que ser uns 4 tiros pra quebrar o bagulho Ih, vamo que vamo, clã Meu Deus, cara, mano Ué, tomei o piercing shot Ao live Os caras não saem da base, mano Os caras não saem da base Tão trolando o game Tem 4 aqui embaixo do meu time Um reflexo horrível Cadê essa Dani, mano? Onde é que tá essa mina aí, velho? Dani e Cristina Tá toda hora me matando Não sei da onde, mano Ah, achei, mano Olha onde é que tava aqui do meu lado, velho Opa, corre, de hoje eu vou De hoje eu vou, deu ruim Tem cara aqui já, ó Ai Falei sim Vamo que vamo, galera O mapa é da hora, velho É um mapa da hora de sniper Pra levar de sniper é bom Mas não sei se pra DM Mas é da hora também Mas se pá É um mapa bom Tô muito ruim, né Tem que embalar Primeira partida do dia Pra aquecer os Os músculos dos dedos Galera, também lembrando, cara Eu acho que hoje eu vou fazer uma live Com o sorteio de uma conta major Mas vai ser a noite Na hora de vocês Então Quem quiser colar na live Eu postei no Facebook lá Uma publicação Se chegar a 300 likes Eu vou fazer a live hoje Com o sorteio da conta major Então quem quiser colar lá É nóis E vamo ver o que dá Meu Deus Que mentira Então vamo lá Tamo 12 barra 8 Já tão melhorando O nosso tag Tava horrível Ah, tá limpo Ah, achei o lugar da mina, mano Achei, mano Achei o lugar secreto da mina Que fica só matando Todo mundo ali do lado, mano Ela fica na marotagem aqui, ó Será que para, mano? Então, plano, só lembrando Livezinha O sorteio da conta major Batei a meta de like lá no Facebook E é nóis Só tem 50 segundos pra acabar a partida aí Pra matar o... Olha o safado ali, mano Não vara o bagulho, mano Ai, faleci E vamo que vamo, mano Mapinha da hora Gostei desse mapa, cara Demos ruim nas caixinhas lá Que a gente abriu, velho Deu ruim mesmo Deu muito ruim, velho Já vamo por aqui Ah, me trollou 15 barra 11, mano Antes da gringança, né 10 segundos pra acabar Falta 3 kills pra gente Vamos pegar esses 3 kills aí Vamos pegar 1 kill pelo menos Antes de acabar Já vou cair Ah, faleceu Então é isso, cara Parece que eu gostei do vídeo Cara, vídeo de um rápido Maroto mesmo Só pra anunciar mesmo Abrindo as caixinhas Também colocar esse novo mapa aí Que eu nem sabia que tinha lançado Mas lançou hoje É nóis Tamo junto Valeu, falou Um abraço Até o próximo vídeo E flui Ficou lá na live Hoje mais tarde Ficou lá pelas 9 10 horas da noite Tamo lá Tamo online E vai ter o sorteio da conta Se bater a meta lá no face Falou Fui Ficou lá na live